Olá pessoal, estamos aqui na maior feira de alimentação do mundo, importante feira de conhecimento em tecnologia e inovação. E estamos com mais de 40 empreendedores do estado de São Paulo, do segmento de alimentação, que são atendidos dentro de projetos estruturados do SEBRAE. Vale a pena visitar essa feira porque as maiores tendências e inovações do mercado são lançadas aqui. Hoje eu estou muito feliz, feliz porque tenho participado de muitas reuniões internacionais, levando os empresários para o exterior. E hoje eu vi que essa turma que está aqui está extremamente compromissada com a missão, compromissada em ver inovação, compromissada em ver desenvolvimento e ver as oportunidades que possam ocorrer. Os depoimentos que cada um deles fizeram agora é emocionante, mostrando efetivamente que a micro e pequena empresa é um sucesso no nosso país. Porque a primeira vez que eu saí do Brasil, já para Nova York, é... Isso aqui é um sonho mesmo que eu jamais algum dia imaginei, estar aqui em Nova York, nessa missão, com essas pessoas, com vocês. Estamos mais uma vez aqui direto da sessão What's Hot, What's New, ou seja, tudo o que existe de mais novo no mercado do food industry. Grande destaque dessa 75ª edição são as bebidas funcionais que fazem bem para o corpo e para a mente. Então as embalagens já vêm com um apelo, mostrando que essa bebida vai fazer bem para diminuir o seu colesterol, a sua pressão alta. Além também de outras bebidas que também são como os kombuchas, que são xaropes, que são bebidas que também são funcionais. Então são bebidas, realmente é a indústria mostrando que também está nesse mercado competitivo, buscando atender a necessidade desse consumidor que busca saúde para o corpo e para a mente. É a primeira vez que nós visitamos a Summer e realmente foi uma experiência incrível. Primeiro dia de feira, várias novidades, a linha da tendência vegana, parte de produtos orgânicos, produtos naturais. Realmente bastante novidade que a gente vai conseguir levar aí para o Brasil. Acredito que a nossa ideia foi isso, realmente buscar inovações, buscar tendências, conhecer, ter esse contato com os outros empresários do grupo, do evento. Está sendo uma experiência incrível e acredito que com esse pouco tempo hoje de feira, coisa de 5 horas, a gente já conseguiu fazer pelo menos umas 10, 15 anotações de coisas com certeza que a gente vai colocar em prática no nosso negócio lá no Brasil. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto